Olá, galerinha! Eu sou a Lorena Oliveira e sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou trazer um vídeo que vocês gostam muito, que é imitando fotos Tumblr na piscina. Só que dessa vez eu vou trazer o 2 e o 1 vai estar aqui em cima nos cards pra vocês. Então já deixa o seu gostei, se inscreva aqui no canal e bora ver o vídeo! Galerinha, a primeira foto que eu vou tentar imitar vai estar aparecendo bem aqui ao lado pra vocês. Pra essa foto minha mãe vai tirar e eu tenho que estar tipo assim, sabe? E aí ela tá com o cabelo preso, aí eu vou prender. Só que eu não tenho maiô, aí eu vou tirar com essa roupa aqui, ó, que é a mais prestida de um maiô que eu tenho. Agora eu vou fazer o rabo de cavalo, pera. É estranho fazer o rabo de cavalo sem espelho. Vou usar vocês como espelho. Vocês gostam de rabo de cavalo? Coloca aqui embaixo nos comentários. Eu adoro. Tiro o cabelo que fica aqui suando. Ó, gente, vou ficar de franjinha. Vocês acham que eu combino com franjinha assim, ó? Então bora pra foto, vamos ver se a gente vai conseguir imitar essa foto. E eu não tô com coragem porque a água deve estar muito gelada. Galerinha, na foto a água da piscina era como se fosse uma parede. Então eu tenho que estar bem sequinha pra como se eu estivesse encostando assim na parede. E agora, vamos ver como vai ficar essa foto. Mãe, eu não vou conseguir fazer. Como é que eu vou fazer isso? Mãe, eu não preciso me ajudar. Ah, sim, cara. Eu não vou conseguir. Como assim, mãe? Eu vou cair. Como eu vou fazer? E galerinha, eu vou ter que boiar como se eu estivesse numa prancha. E eu estou com medo de morrer afogada, né? Mas tudo bem, porque essa foto é muito difícil. Então já deixa o seu gostei, porque eu vou ter que fazer mágica aqui. Pera. Meu Deus, socorro. Não tem coragem. Não consigo. Essa foto é muito difícil. Eu preciso de ajuda pra descer, porque eu não vou conseguir. Galerinha, agora a gente vai tentar de outro jeito. Eu vou entrar dentro da piscina e vou boiar e colocar a perna aqui em cima da borda. Acho que agora vai. Ai, meu Deus do céu. Mas tem que ter coragem do mesmo jeito. Vai, agora a gente. Deus, não dá que eu vou. Ajeita. Lembra da foto? Lembro. Isso aí. Pode? Bateu, mãe. Galerinha, a foto da menina, a piscina que ela tá encostada, tá bem mais vazia que essa aqui. Então realmente ficou muito difícil, mas o que eu consegui fazer, o resultado vai estar aparecendo bem aqui na tela pra vocês. Não! E agora, vamos pra próxima foto. Galerinha, a próxima foto que eu vou imitar vai estar aparecendo bem aqui do lado pra vocês. Pra essa foto precisa ser embaixo d'água e aí eu vou pedir pro meu pai tirar a foto porque minha mãe tá com o pé operado e não dá pra ela tirar essa foto. Mas vamos ver como vai ficar essa foto. Mas vamos lá comigo. Galerinha, agora a gente vai tentar tirar essa foto. E aí a gente vai colocar temporizador no telefone e o meu pai está lindo, né, gente? O que vocês acham? Ficou legal o óculos dele? Bota aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam. E agora, bora tentar tirar essa foto. Porque tá muito frio, eu não vou conseguir ficar assim, né, muito tempo embaixo d'água, mas tudo bem. Galerinha, eu botei temporizador 10 segundos. E aí quando estiver no 3, ele vai me falar pra mim mergulhar e fazer o coraçãozinho. É só dar um start, né? Vai contando junto comigo, tá amor? Tá. Vou aquecendo aqui, gente. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Eu engoli água porque eu fui tentar sorrir. E aí entra tudo da gorda do meu gola, mas aí a gente já mata a sede também, né? Um calor desse a gente já mata a sede. O resultado dessa foto vai estar aparecendo bem aqui na tela pra vocês. Coloque aqui embaixo nos comentários o que você achou dessa foto e bora pra próxima. Galerinha, e a próxima foto que eu vou imitar vai estar aparecendo bem aqui na tela pra vocês. Pessoal, pra essa foto também vai ser o meu pai que vai tirar com óculos maravilhoso. E pra essa foto eu tenho que tá tipo... Um pouco da cabeça dentro d'água e um pouquinho fora. Então vamos ver como vai ser a gente tentando tirar essa foto. Vamos comigo. Vai, pai. Galerinha, eu vim aqui pra perto da borda porque aí eu vou conseguir ficar bastante tempo em baixo d'água me segurando. É aqui a sexta tentativa já, mas tudo bem. Vamos continuar, então já deixa seu like mais uma vez que é muito importante pra mim. Galerinha, tá muito frio. Vocês não têm noção. Vocês gostam de piscina? O que vocês preferem? Piscina ou praia? Coloque também aqui embaixo nos comentários. Eu prefiro... Piscina. Eu gosto de piscina. Priscina? Exatamente, é uma mistura de praia com piscina. Se você também gosta de praia e piscina, bota a hashtag Priscina que eu vou saber. Meu Deus, tá muito frio! Nove, oito, sete, seis, cinco. Galerinha, o resultado dessa foto vai estar aparecendo bem aqui na tela pra vocês. E também coloque aqui embaixo nos comentários o que você achou dessa foto e se ficou parecida. Agora, bora pra próxima foto. Galerinha, a próxima foto que eu vou tentar imitar vai estar aparecendo bem aqui ao lado pra vocês. Pra essa foto, a menina tá bem assim, ó. Respirando pelo nariz. E aí meu pai vai tirar foto daqui pra cá. Porque eu vou pegar impulso assim, ó. Eu engoli água agora, gente. Que inédito! Então, bora de andar pra fazer essa foto. Galerinha, a gente veio pra cá porque eu acabei de descobrir que tem que ficar paradinha pra gente conseguir fazer essa foto. Nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três. O resultado dessa foto vai estar aparecendo bem aqui na tela pra vocês. Então agora, bora pra próxima foto. Galerinha, a próxima foto que eu vou tentar imitar vai aparecer bem aqui do lado. Pra essa foto eu troquei o biquíni pra ficar parecido com o da menina. Ela tá jogando o cabelo assim e o meu pai tá lá esperando eu ir pra gente poder tirar essa foto. Então, bora ver como vai ficar. Galerinha, eu vou ficar assim pra quando o meu pai começar a tirar foto, eu vou fazer assim, ó. E aí vai ficar perfeito. A gente vai tirar foto uma por segundo, que é só apertar e segurar. Então, bora ver como vai ficar. Vai, continua. Galerinha, o resultado dessa foto vai estar aparecendo bem aqui na tela pra vocês. Coloque aqui embaixo nos comentários qual tá sendo sua preferida até agora e bora pra próxima foto. Galerinha, a próxima foto que eu vou imitar vai estar aparecendo bem aqui ao lado. Pra essa foto a gente vai usar a mão do meu pai e eu vou estar tipo no meio da piscina assim, ó. E ele vai tirar como se ele estivesse me pegando. Então, bora ver como vai ficar essa foto. Tá bom aqui? Galerinha, agora o meu pai vai me pegar e o meu pai vai tirar foto. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Já deixem o seu gostei e se inscrevam aqui no canal. Até o próximo vídeo, beijos! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.